Fala aí, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Economista Sincero Alemano. Inscreva-se aqui no YouTube e siga a gente no Instagram, tá? Esse é um dos vídeos mais importantes que eu já fiz aqui no canal. Eu vou abrir uma operação que eu gosto de fazer, tá? Vou contar aqui um negócio bacana. Vou mostrar a subscrição do MXRF11. Eu vou fazer na tela aqui junto com vocês, em tempo real, uma subscrição. Tá aqui dentro do YouTube. Ah, como é que faz? Como é que funciona? Eu nunca vi. Porra, você vai ver hoje, tá? Você vai ver hoje. Mas antes, me deixa aqui nos comentários a seguinte questão, né? Essa operação foi muito boa pra mim. Qual a operação foi boa pra você? Qual a ação que te deu muito dinheiro? WEG, via varejo? Qual fundo imobiliário te deu muito dinheiro? VISC, MXRF11? Me conta aqui o que te deu mais lucro nos últimos 12 meses e o que o pessoal mais comentar, é claro, que eu trago o vídeo. Mas sem enrolação, vamos lá. No meu Instagram, que tá aqui na descrição, eu vinha falando com vocês. Olha, os fundos estão esticados, estão esticados. Aí, no início de janeiro, eu falei, estou vendendo MXRF11, um lote. Estou vendendo um lote. E aí, muita gente me falou, porra, mas você vai vender o fundo, é bacana, você vive falando dele. Eu falei, não, mas eu tô vendendo. Não é porque eu acho ele ruim. Eu estou vendendo porque o preço está esticado. Então, eu vou vender. Vou deixar o dinheiro no meu bolso parado. E assim que esse fundo cair, eu compro de novo. E aí, muitas pessoas falam, ah, mas se não cair... Bom, eu vou explicar o racional da operação aqui e eu preciso que você fique nesse vídeo que eu vou mostrar como eu consegui ganhar cota grátis. Porra, talvez essa operação você possa fazer um dia. Eu já tô fazendo uma outra operação dessas, tá? Eu vou falar essa semana lá no meu Instagram, também em tempo real. Então, vamos lá. Primeira coisa. Quais seriam os riscos dessa operação? Bom, nenhum. Nenhum. Eu vou mostrar pra vocês. Por quê? Porque eu não tinha risco de perder dinheiro. Eu tinha risco de não ganhar, né? Então, vamos lá. Eu comprei o lote do MXRF11 a 11 reais. A 11 reais. Ok. Quando ele chegou a 14, agora em janeiro, eu falei, está esticado, vou sair. Ok. Vendi. O que que acontece? Se o fundo fosse de 14 para 16, eu teria perdido a oportunidade de ganhar dinheiro. Mas não teria perdido o dinheiro. O dinheiro já tava no meu bolso. E se o fundo caísse, né? Eu recomprava, que foi o que eu fiz. Então, fundo subiu, não perdi nada. Perdi a chance de ganhar dinheiro. Fundo caiu, eu ganho dinheiro, porra. O que que tem de ruim numa operação dessa? Se subir, eu deixo de ganhar. Tudo bem. Pra mim tá tudo bem, já ganhei aqui. Se cair, eu recompro e ganho. Porra. Uma ótima operação. Concordam? Né? A questão, né? De você ganho, perda, tudo mais. Tá excelente. Então, o meu racional foi esse aqui. Achava que tava esticado. Se subir, pra mim tá tudo bem. Não vou ficar com dor de corno. Se cair, eu não perco nada. Pelo contrário, né? Comecei a torcer pra cair. Foi o que aconteceu, né? Então, qual foi o racional da operação? E fica aí que a gente vai fazer a subscrição junto aqui. Esse lote era de 1.350 cotas, tá? Que eu comprei a 11,14. E vendi a 14,38. Em janeiro agora. Vendi a 14,38. Então, eu já fiz a conta bonitinha aqui, tá? Isto, depois de pago o imposto, bonitinho, me deu um líquido de 18.539. Então, eu fiquei com esse dinheiro no bolso. Vendi, fiquei com esse dinheiro no bolso. Paguei o imposto, fiquei com esse dinheiro no bolso. Esperando a MXRF1 cair. Caiu de 14,38. Pra 14, pra 13,70. Pra 13,50. E eu lá esperando, olhando, olhando. Aí já comecei a ficar alerta. Opa, 12,80, 12,60, 12,50. Começou a coçar o dedo. Opa, já consigo as minhas 1.350 cotas de volta. E consigo ficar com dinheiro no bolso, né? Quando bateu 12,14, eu falei, opa, aqui pra mim tá bom. Eu queria recomprar 12, mas ele ficou oscilando muito tempo ali. Até caiu depois. Tá tudo bem pra mim. Tá tudo bem. A gente nunca vai acertar o topo e o fundo. Quem fica querendo acertar só perde dinheiro. Chegou em 12,14, eu falei, opa, é aqui. É aqui. Chegou no meu ponto. Entrei no ônibus de novo. Então eu peguei 1.350 cotas a 12,14, que deu 16,389. Então resumindo a operação. Eu tinha 1.350 cotas. Vendi as 1.350 e comprei de novo 1.350. Quando eu fiz essa operação, eu conseguia recuperar as minhas 1.350 cotas e eu ainda fiquei com 2.150 reais no bolso. Então esta operação do MXRF11 me deu 2.150. Vendi 1.350 cotas, comprei 1.350 cotas e fiquei com 2.150 no bolso. Curiosamente, curiosamente, estamos na época de mais uma emissão, uma subscrição do MXRF11 a 11 reais. Vamos fazer juntos aqui, tá? Vamos fazer juntos. Mas eu também poderia pegar esse lucro e fazer outra coisa com esse lucro. Podia comprar ouro, podia fazer alguma coisa de renda fixa, podia investir em criptomoedas. É lucro de uma operação, né? É lucro de uma operação. Mas eu resolvi colocar de novo no MXRF11. Até porque eu quero fazer um monitoramento dessas minhas operações, né? Afinal de contas, quando eu consigo crescer alguns fundos imobiliários... Eu gosto muito desse tipo de operação para fundos imobiliários, tá? Conforme eu já disse, eu já estou fazendo uma outra operação dessas para ganhar cotas grátis de um outro fundo e estou falando lá no meu Instagram. Então eu peguei os 2.150, vai acompanhando aí, hein, pô? Peguei os 2.150 e vamos fazer a subscrição juntos. Vamos fazer a subscrição juntos. Então, vou pegar aqui meu computador, produção, põe na tela aí. Vou entrar aqui na XP, tá? Eu utilizo o Home Broker da XP, a tela deles, né? Como corretora. Aqui, ó, fundos imobiliários. Clicar aqui em subscrição. Aí a gente procura quais são as subscrições que eu estou apto a fazer nesse momento. Tem aí BCFF11 e MXRF11, tá? Então eu vou aqui em subscrever. E vou comprar os 2.150, que vai me dar 195 cotas, né? Afinal de contas, eu estou comprando 195 cotas sem botar um real do bolso, só com lucro da operação. Vou botar minha senha aqui, que eu não vou deixar ninguém ver, é claro. Coloquei a minha senha, ele vai dizer que está tudo ok. Então, com isso, pronto. Está aí. Simples assim, fazer uma subscrição. Volta para cá, produção. Com isso, eu fiz a subscrição junto com vocês aqui, né? Então, neste momento, fazendo um resumo da operação, o que aconteceu? Em janeiro, eu tinha 1.350 cotas. Agora, eu tenho 1.350 mais 195, eu tenho 1.545 cotas que vão me pagar dividendos todo mês, sem eu botar um puto do meu bolso, pô. E eu falei no meu Instagram que eu ia fazer, pô, sem ganhar nada, para ajudar a galera. Então, esse tipo de operação eu faço todo mês? Não. Faço toda semana? Não. Faço toda semana? Não. Faço quando eu vejo que está claro na minha frente. Eu não fico operando o tempo inteiro. Tem mês que eu não opero nada, tem mês que eu opero muito, tá? E um outro detalhe muito interessante, tá? Eu vou colocar aí na tela para vocês, tá? Quanto esse lote de 1.350, vamos dar uma olhada aí, me deu de dividendos nos últimos meses. Então, a gente pode ver que me deu 1.100 reais de dividendos nos últimos meses. Volta para cá, produção. Então, esse lote de 1.350 me deu 1.100 reais. Se eu quiser cancelar essa subscrição e fazer uma nova subscrição com esses 1.100, eu posso pegar mais 100 cotas de 11 reais. Então, na realidade, se eu pegar o dinheiro que eu ganhei do MXRF11 mais o dinheiro do meu lucro, eu consigo 1.645 cotas do MXRF11 sem colocar um puto do meu bolso. Esse é um negócio bacana. É assim que se opera com inteligência. Não é ficando o tempo inteiro se movendo e tudo mais. É olhando, enxergando uma oportunidade, fazendo com consciência, reduzindo seus riscos, reduzindo suas perdas. Acabei de mostrar aqui que eu fiz esse mês uma operação que eu transformei em 1.350 cotas e 1.645 cotas, que vão me dar mais dividendos. Esses dividendos vão virar mais cotas. E isso aqui vira uma bola de neve. Se eu continuar fazendo isso, talvez em dois, três anos, eu vou ter aí, sei lá, 3 mil cotas do MXRF11 ou de outro fundo. Se esse fundo ficar ruim, eu me movo. Não sou preso a ninguém. Não tenho nada com nenhum fundo, com nenhum gestor, com nenhum administrador. Sou um cara totalmente independente. Tá bom, eu fico, tá ruim, eu saio, não tem problema nenhum. Então, espero que você tenha entendido. Se não entendeu, veja de novo. Entra lá no meu Instagram, porque eu já tô fazendo uma outra operação dessa. Belezinha, vou ganhar cotas grátis de um outro fundo. Mostrei a subscrição aqui. E deixe pra mim nos comentários. Nesses últimos meses aí, qual foi o fundo imobiliário, qual foi a ação, ou qual foi a operação que mais te deu o dinheiro? Os fundos e ações mais citados, é claro, que eu trago vídeos pra vocês. É isso, gostou, curte o vídeo, curte o canal, bate no sino e até a próxima.